Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vinda a Bela e o Feiro. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative aí a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. E galerinha, se vocês não sabem, eu estou aqui na VL House e eu vou fazer um tour aqui para vocês verem, tá? Sem cortes, sem nada, vamos embora. Aqui é a garagemzinha, beleza, aí beleza, certo? Aí eu vou começar aqui por fora primeiro, depois eu mostro lá dentro. Aí vamos aqui, tem um playground para as criancinhas e para o nosso filho, para o nosso filho e para a Brizis. Tem piscina de bolinha, pula-pula, eu já pulei naquele pula-pula, muito legal. Tem um fliperama, uma cozinha, cozinha, cozinha foi ótimo, um escorregador muito bacana. Aqui, ó, é tudo muito lindo, galera, muito lindo. É que é muito bem cuidado, né, a casa que a gente alugou. Então vai dar para produzir muito conteúdo legal para vocês. Fazendo um tour mais rápido aqui, aí pelo caminhozinho, né, caminhozinho, tudo bonitinho. E olha só como é inclinado. Olha a casa, a visão da casa. Olha, quase que eu caio, meu Deus. Viu? Fazer brincadeira, quase que eu caio. Aqui tem um deckzinho, eu acho esse deck lindo, ó. Depois a gente vai trazer os colchãozinhos para cá. A ponta vai dar para tirar, olha essa foto bonita. Aqui, ó, é uma lavanderia lá embaixo, uma bacana lavanderia, um quartinho. Aqui é a casinha do caseiro. Aí a gente não vai usar essa área não, ela está mais com o tralho do dono, né, e tal. Aí aqui tem a graminha, um golzinho, dá para a gente fazer várias coisas aqui. Aqui é a academia, galera. Olha isso, a velha fitness. Aí, essa porta é pesada, pera. Essa porta é pesada, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho da velha fitness. Ó, a academia tem tudo. Tudo, 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 tudo. Vai dar para treinar bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Olha o meu lookzinho, estou toda bonitinha. Enfim, galera, vamos lá. Agora, olha só, tem uma casinha aqui de cachorro gigante. Aqui, provavelmente, né, nas cadeiras de aplicação de festa e tal. Aqui é a piscina. Ah, essa parte é linda. Nossa senhora. Aqui tem uma hidromassagem. Hidromassagem, nossa. Eu já ganhei dentro dessa hidromassagem, não é por nada não, tá? E a piscina. Piscina, eu gosto mais de tirar foto na piscina. Porque eu não sou muito de entrar em piscina, não. Aqui, galera, ó. É uma areazinha recreativa. O que fala? Não sei. Mas, ó. Perto da piscina, certo? Ó, piscina à vista daqui. E aqui, ó. Negócio com churrasqueira. Freezer. Aqui tem mesinha de sinuca. Home theater e tal. Uma mesona aqui pra sentar. Redinha. Com a vista toda lá pra fora. Aqui tem a sauna. Ó, essas portas. É bonita demais. Aqui tem dois banheirinhos. Sauna. Cabuloso. Tudo muito cabuloso. Tudo muito cabuloso. Aí tem um quartinho da bagunça. Epa. Aí, quartinho da bagunça. Provavelmente a gente nem vai usar aqui, não. Agora vamos lá pra cima, galera. Ó, vou entrar pela sala, tá? Porque aí vocês vão ver tudo. Aqui tem uma outra portinha. Graminha e tal. Nessas portas de vidro são pesadas. Não é por nada, não. Não é por nada, não. E a galera já tá aqui dentro. O Vitor. Nosso filho favoritista. Hello. Hello, mãe. Estou fazendo um tour aqui. Ah, tour é bom. A sala. Aqui tem um telão, galera. Depois eu vou descer pro telão pra vocês verem. Tem um telão que desce aqui, ó. O projetor. E essas cortinas fecham tudo blackout pra ver um cineminha. Bora, Felipe, bora ir na área. Bora ir no recinto. Bora, vai produzir muito conteúdo, bora. Cara, é top demais. Já tô até arrepiado. Não, bora, acabou de conhecer. E vamos ver, vamos ver. Bom, olha aqui a parte da cozinha. Tem uma mesa. Gente, esse lustre aqui é mais bonito pra mim do que tudo. É de cristais. Não é por nada, não. Olha aqui. Tem espelho nessa casa inteira. Essa mesa de jantar linda. Oh, essa casa aqui, ela é muito, muito bonita. O dono tem muito bom gosto, viu? Não é por nada, não. Aqui tem um banheirinho. Provavelmente o Vitor tá aqui. Vitor, você tá aqui? Não, tá não. Tem um lavabo, né? Na banheirinha. Aí aqui e tal. Lustre. Bem bonitinho. Por exemplo, ah, vou lavar a mão aqui, né? Vou lavar um monte pra jantar. Aqui, ó, é a cozinha. Deixa eu ver. Ah, ligar a luz. Gente, eu não sei mexer ainda. Aí. A cozinha. Aqui tem duas negócios, né? A gente já pôs uns life story aqui, umas marmitinhas. E a gente daqui a pouco vai sair pra fazer compras. Aí tem, né? Micro-ondas. Tem tudo aqui. Tem tudo, galera. Muito, muito bem espaçado. Espaçado. E aqui é um caminho que dá pra ir lá pra piscina. Também. Ai, olha esse aqui, gente. Olha que lindo. Olha essa cadeira. Olha essa cadeira. Sério. Os detalhes dessa casa são muito bonitos. Muito bonitos mesmo. Agora vamos lá nos quartos. Olha, aqui tem uma arezinha, né? Sentada, uma conversada, põe um tênis. Tem um banheirinho. Bonitinho e tal. Dá pra tomar banho. Roubar o brito. Cabeloso. Agora o primeiro quarto. Primeiro quarto. Aqui, ó. Tem duas camas aqui. Guarda a roupa. Um escritóriozinho. Um escritóriozinho. E aqui, ó. A área pra piscina. Interligando já o outro quarto. Vamos lá? Já vou entrar pro outro quarto? De uma vez? Pra vocês verem. Ih, esse tá trancado. Então, eu não vou. E vamos lá. No outro quarto. Vou mostrar pra vocês. Olha. Aqui. Caminha Fabrizio já pegou esse aqui pra ele. Pra ele ficar com esse quarto. Guarda-roupa espaçoso também. Muito bacana. Aí aqui, ó. Esse quartinho. Que é provavelmente um quartinho de criança, né? Dá a área aqui pra visão de fora também. E um espacinho. Deixar até um Xbox aqui. Vai. Quem ficar com os quartos tem muito espaço. E aqui a suíte master. E a última coisa da casa. Ó. Caminha gigante. Caminha assim, né? Camona. Ah, o Vitor Ellis ali. Eu amo o Vitor Ellis. E aí? Já tá aqui nos trabalhos? Já tá no vídeo? Já tá. Ah, boniteza, hein? Né? Na cadeira. Curtiu? Tô fazendo um tour aqui pro pessoal. Curtiu? Curti demais. Bom, né? Diferenciado. Já tá até com o arzinho ligado. É aqui, ó. Tem TV. Um guarda-roupa. Um negocinho. Nossas tralhas. Porque a gente é muito tralhudo. Principalmente eu, né? E, ó. O espacinho. Tem até um frigobar aqui. Tá o Vitor Ellis trabalhando. Boniteza. E aqui... E aqui... Não sei. Ai, como que abre isso? Não é pesado? Não sei. Puxa. Ah, nu. Tá travadão, cara. Nu. Aqui tem dois chuveiros. Aqui tem duas pias. Aqui tem uma banheira. Vazinho bonito. Tem um negócio ali, ó. Tabuloso. E aqui tem um closet. Ah, moleque. Ó. Ó, que é isso? Closetezinho. E é isso, galera. Esse foi o mini-tour. Nunca fiquei até cansada aqui. Pra falar com vocês. Mas foi o mini-tour pela casinha. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Depois eu faço mais detalhado também. Alguma área que eu não mostrei mais detalhado. E é isso. A gente vai passar aqui 15 dias, mais ou menos. E... 15 dias, uma semana. Não sei. Vamos ver aqui com o Vitor. E depois vai ficar aí, sozinho, o nosso filho. Mas a gente vai trazer pessoas pra ficar com você. Prometo. Beleza? Eu prometo. É. Então é isso, galerinha. Já curte, curte muito. Eu quero chuva de likes. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. E ative a notificação pra receber todos os vídeos aqui do canal. Então foi isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.